Passeio noturno. Hã? Vem! Vem, meu amor! Coisa linda! Opa! Fiona! Fiona! O que você tá cheirando aí? Coisa gostosa! Hã? O que você tá cheirando aí? Ui! Vamos fazer um cafuné, minha pipitinha? Ai, calma. Calma, Vila. É, mas eu gosto de cafuné, tia. Eu gosto de cafuné. Tchau, 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 tchau.